E esta vai iniciar, neste espaço onde nos encontramos, irá iniciar-se precisamente na próxima segunda-feira. O Polo 1 é o polo da área oficinal e centro formativo, que foi localizado na Praça de Gerégio e que neste momento tem este aspecto, quando nós já chegamos, vocês vão poder ver precisamente esta imagem de fachada. E, na realidade, isto está organizado da seguinte forma. Vamos ter uma entrada com uma biblioteca, uma biblioteca que nos foi oferecida precisamente por alguém que trabalhou durante anos. Não foi a que ofereceu, infelizmente, porque entretanto faleceu. Mas os seus descendentes ofereceram esta biblioteca dedicada às questões náuticas portuguesas e estrangeiras e que ofereceu essa, os herdeiros, a pessoa que construiu essa biblioteca, escolheu-lhe quando, precisamente, por esta tradição, estamos relacionados e temos um projeto forte na área da construção. Esta vai estar disponível para quem a quiser consultar. Teremos duas salas de formação, uma futura sala para maquetistas, ou seja, podermos executar em escala reduzida aquilo que os capitais navais fazem numa escala um por um. Temos, então, as questões dos espaços sanitários e, depois, temos, então, uma área de formação prática, onde teremos uma área oficinal para exercitar todos os conhecimentos teóricos que poderão ser transmitidos na sala de formação e, depois, poderão ser executados de forma prática nesta sala. O polo 2 é este, então, que nós cá estamos e vai ter uma verdadeira revolução no seu interior. Este é o aspecto bem alçado daquilo das áreas onde nós vamos intervir, portanto, será na área atrás de vocês, portanto, a zona da entrada e, depois, todo o corpo que está atrás de mim também será intervencionado. Esta área onde nós nos encontramos não se fará nenhuma intervenção porque o que se pretende fazer com esta exposição é manter a temática relacionada com o período quinhentista de Veloconte e tudo aquilo que for transmitido dentro dos conteúdos dispositivos vai estar relacionado com o período quinhentista de Veloconte e, portanto, esta área está perfeitamente adequada a essa temática. Tudo o resto é que será adaptado para podermos abordar essas novas temáticas. Teremos uma recepção onde o mapa que vocês veem à entrada vai ser completamente reformulado e onde vamos poder falar não só das rotas comerciais mas também poderemos fazer menção a todos os taleiros navais portugueses conhecidos de então estas aplicações têm a capacidade de serem atualizadas com o tempo portanto, a informação que nós hoje em dia formos disponibilizando poderá crescer ao longo do tempo e sendo melhorada e sendo atualizada. E a recepção também terá uma nova configuração de forma a adaptar aquilo que hoje em dia se espera de uma área moderna na parte da recepção da museologia. Na parte que está no cimo teremos uma exposição relacionada com os taleiros navais de Veloconte teremos uma abordagem a partir da Foz do Rio Ave até o interior, até à zona de casaria de Veloconte e onde poderemos falar sobre a evolução de Veloconte e a evolução da construção naval neste período. teremos depois também na área que está por baixo um conjunto de outras salas que falarão sobre as influências externas da construção naval e outras que falarão sobre as técnicas de construção naval e eu volto a frisar que tudo o que aqui estamos a falar é a construção naval quinhentista que é bastante diferente das técnicas de construção naval atuais que hoje em dia são operadas pelos taleiros navais de Veloconte. terá áreas interativas onde cada um depois no final poderá ser convidado a fazer um pequeno desenho daquilo que se é a sua visão de um barco e através de um computador com inteligência artificial irá transformar a vossa visão em algo aproximado é um projeto com grande técnica e grande facilidade portanto vocês no final quando saírem desta exposição serão desenhem como desenhar por exemplo, eu mal como eu sairemos daqui especialistas de sociedade pelo menos pela imagem que nos for apresentada do projeto que nós fomos fazendo haverá uma sala dedicada às tipologias de embarcações quinhentistas com modelos à escala reduzida mas que possam transmitir uma ideia das várias tipologias de embarcações teremos também uma área relacionada com o serviço educativo e hoje em dia já existe mas não está adaptado ao correto funcionamento deste espaço portanto iremos intervir também nesta área e iremos falar na fase final portanto na parte final desta exposição sobre as reminiscências destas técnicas de construção naval quinhentista que ainda hoje podemos encontrar e que por exemplo a catraia que o Sr. Benjamim constrói em Vilachá ainda hoje é um claro exemplo disso mesmo aquilo que ele faz numa escala de barques de 5 ou 6 metros é exatamente a tecnologia que em 1500, 1600 se construíam as grandes embarcações que eram usadas pelos portugueses no período das descobertas e deixe de conhecer e confirmar a parte af trainees só as reminiscências o o . Obrigado.